Oi galera, Eduardo Ross, ativista da Causa Animal, aqui do meu lado a Graciela e Beatriz Veleza Grazi. Pessoal, hoje estamos com o apoio para essa mega operação da primeira delegacia de proteção animal, o meu grande irmão, parceirão, investigador Fabiano Borges. Irmãozão, mais uma vez, muito obrigado por me contar com você, sempre abrindo as portas, mas um cara que, meu, eu só tenho que agradecer, muitas vezes é disposto para ajudar a Causa Animal, muito obrigado mesmo. Imagina, estamos juntos, vamos lá. Chega mesmo, olha a situação, está tomado banho. O senhor é responsável? Como o senhor tem coragem de falar que isso é coisa de que não tem o que fazer? O senhor andando de carro bonito e os cachorros passando fome magro desse jeito. Por que o senhor está andando de carro bonito e os cachorros estão passando fome? Não é limpar o quintal, eu tenho fotos aqui dos seus cachorros magros, inclusive esses branquinhos que estão tomando banho, com pelo raspando no chão, passando fome magros, sem laudo veterinário, tá? Isso não é cuidar não, meu amigo. Isso é omissão de socorro. O senhor feriu a lei 9.625 de 98, artigo 32. É maus tratos e o senhor cometeu crime sim. Quem recusou ajuda? Cadê a ração que eu vou tirar? O senhor tem a ração? Olha a situação. Isso aqui não é maus tratos, meu amigo? Isso aqui não é maus tratos? Isso aqui é maus tratos ou não é maus tratos? Nós vamos ver agora. Tem como comprovar o tratamento, tem a documentação? Tem saco de ração ainda ali? Não, não. Qual que é o problema que ela tem aqui? Explica o problema que ela tem. Eu não sei, cara. Porque comida fome, ela não come. Isso aqui é fome. Se fosse fome, a ração tem lá. Quanto custa o saco de ração? Não sei, minha sogra compra aí no mercado é 12, 13. 13 reais o quê? O saco de ração é 13 reais? O saco é assim, 5 quilos. E 5 quilos é 5? 5 quilos, meu amigo. 15 reais? Quanto tempo dura um saco de ração mesmo, senhor? Para 100 cachorros? Aqui para eles não dura mais de uma semana. Uma semana um saco de 5 quilos para 6 cachorros? Para um cachorro dura 3 dias. Só um minutinho. Vamos entrar, pessoal. A gente vai entrar agora para pegar os animais, tá? Licença. Por favor. Você me acompanha a vitilar? Na loja? Isso aqui, doutor, isso aqui é ração que vizinhos, o pessoal da Proteção Anual tem jogado por cima do muro. Aqui na rua. Não, ontem uma moça passou aí de carro e jogou. Dois sacos de negócio. Caiu um aqui em cima e outro aqui. Para tentar matar a fome dos animais. Olha a situação desses cachorros aqui atrás. Calma. Calma. Tirou? Olha. Vamos lá, tem que subir para pegar o restante lá. Tem um pouco a desenho por cá? Tá. Pronto. Vem? Pronto. Pronto. Tudo bem, tá? Pode, pode, pode. Isso aqui não pode escapar. Senão ele vai embora. Dona. Calma. Calma, você vai ser cuidadoso. Não. Olha a situação da casa, gente. Oi. Vamos, meu anjo. Vem. Ei, bebê. Vem. Vai lá, graça. Vai. Vem. Vai com a colocação da cara. Olha a situação, gente. Pura o osso. Cachorro. Olha isso, mano. Olha a situação do cachorro. Caralho. Segura um pouquinho pela nossa aqui, por favor. Ele tem comida, Eduardo. Nossa, esse aí tá fome brava, né? Eles ficavam aqui, ó. Eles ficavam aqui sem cobertura? Não tem. Olha a condição, a quantidade de fezes. O senhor tem coragem de falar que isso aqui não tem o que fazer, ó. Essa aqui é a água que o senhor tomaria, essa água aqui, ó. O senhor tomaria essa água aqui? Você, mas o senhor tomaria essa água aqui? O seu cachorro? O senhor tomaria, não é a água dele. Qual que é a água dele agora, né? Você não vê? E qual que é a água deles aí? Pequina. Qual que é a água dos seus cachorros aí? Tá faltando cachorro, não tá? Eram quantos cachorros, senhor? Quatro. Essa água aqui é o que, amigão? Essa água aqui é o que? Água de chuva também? Hein? Essa água aqui é o que, amigão? Cadê o pote de reação deles? Você faz isso surdo, né? Você faz isso surdo porque é assim mesmo. Quem comete um obstrato, eu vou fazer de tudo pessoalmente pro senhor nunca mais colocar um cachorro aqui dentro. E se o senhor colocar um cachorro aqui dentro, o senhor pode ter certeza que o senhor vai arrumar o maior problema da sua vida. Tá? Porque o senhor, independente do cachorro ser da sua mãe, o senhor comete crime de maus tratos atuando aqui com essa questão. Tá? Permitindo isso aqui, ó. Não tendo coragem de passar uma pazinha aqui dentro. Tá? Andando de carro bonito e permitindo isso aqui. Isso aqui é maus tratos, meu amigo. Tá? Antes de vir acusar ativistas que não tem o que fazer, cuide da sua casa, cara. Tá? Tá? Te vizinho, o senhor não precisa ficar reclamando de você morrendo. Não tem vergonha dos seus vizinhos, cara. Ó, guia, cara. Vamos lá? Você vai até a demigacia agora lá, tá? Isso. Você apresentava a autoridade. Isso. Aqui, ó, as condições dos animais. Olha a quantidade de pez. Doutor, eu quero agradecer aqui, Graça. Tem cabimento? Não dá, né? Como que você vai fazer? Pra cá? Não. Aqui, já tem dois. Olha aí, eu tô plantando. É? Olha a fome dos animais. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eles comer, Graça. Vem ver que eles nem engolem, né? Eles nem macicam, já engolem de cara. Vão vomitar. Tá bom. Tá bom. Tá dando leite, ó. Tá dando leite? Tá dando leite. Ela tá lá, porra. Isso quer dizer o quê? Tá conseguindo filmar a gota de leite seco aqui, ó. Sim. O que isso quer dizer isso? Isso quer dizer que ela tem sil persistente. Olha a situação desse espelho aqui, Graça. Olha aqui, ó. Ó. Nossa, pera. Olha a situação desse espelho aqui, ó. Pessoal, ó. Isso aqui é tapete embolado, cara. Você achou uma situação de sofrimento absurdo. Doutora Vi, qual que é a situação de todos os cães aqui da clínica que foram resgatados hoje? Eduardo, esses cães eles precisam ter bastante cuidado. Todos eles são realmente vítimas de maus tratos. Inclusive, agora nós estamos fazendo ultrassom de todos eles. Nós fizemos ultrassom da Diana. Diana, né, Graça? Diana. Da Diana e ela tá com... Saindo uma secreção sanguinolenta da vagina. Ela tem um ovário policístico. O baço dela tá diminuído, que pode ser sinal de desidratação intensa e de doenças provocadas pelo carrapato. E a hemiparabitose. Os outros, eles estão muito magros. Todos eles com pulpo, com carrapato. A boca muito suja, muito... Refleta por tácaros. E alguns com uma halitose bem intensa. Coletamos sangue. Vamos fazer agora as funções renais e pátricas. Vamos fazer todos eles. E torcer pra que eles se recuperem bem. Muito obrigado, doutor David. Fala uma coisa pra mim. Esses animais foram vítimas de maus tratos? Ah, Eduardo. Com certeza. Eles são... Eles são... Estavam sendo vítimas de maus tratos. Eles comeram exageradamente aqui na clínica. Muita fome. Eles estavam muito agitados, assim, com aspecto de quem estava sofrendo muito maus. Nesse caso de hoje, nesse caso de maus tratos, onde esses animais foram retirados do Donald. O fome já atestado pelo nosso veterinário como maus tratos. Qual é o caminho que terá agora essa investigação? Agora nós vamos instalar uma enquete policial, né? Pra investigar com mais profundidade. Vamos... Temos hoje ao lado do médico veterinário atestado. Aparecer o médico veterinário atestando os maus tratos, né? Mas vamos instalar uma enquete e ele vai terminar o mais rápido possível pra gente remeter isso pro Ministério Público. Eles vão responder pelo crime de maus tratos. Temos hoje ao lado do médico veterinário, né? V לא pessoal. Criança-feira. V�니다. Vắc itutas. Vờimente. Amém. 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 Eu só quero saber da minha mamãe, só da minha mamãe. Eu só quero saber a minha mamãe. Amém. 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 Amém.